Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Sras. parlamentares. Eu dei entrada no dia de hoje, Sr. Presidente, a uma ação do Ministério Público do Estado de São Paulo a respeito do não cumprimento de uma lei aprovada e sancionada há pouco mais de 60 dias no país, deputado Folheto. O Estado de São Paulo, nas rodovias estaduais, não está cumprindo com a lei dos caminhoneiros a exigência da não cobrança do eixo suspenso nos pedágios. As rodovias federais, administradas, portanto, pela União, já estão cumprindo e não cobrando o eixo suspenso, assim como as demais no país, e São Paulo continua cobrando. Nós estamos, portanto, acionando a Justiça Federal do Estado de São Paulo, ofício encaminhado ao Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, exigindo o cumprimento da nossa Lei Federal 13.103, de 2005, o qual a própria Agência de Transporte do Estado de São Paulo publicou nota com a sua disposição em não cumprir o artigo 17, como se eles não precisassem cumprir com uma legislação federal. Aliás, a Constituição assegura a União, exatamente, a legislação sobre trânsito e transporte. Então, não há o que se arguir a respeito da não incidência da referida lei que dispõe do exercício da profissão de motorista em sua integralidade em todas as rodovias do Brasil. Então, o protocolo foi feito hoje na Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo, e nós esperamos que sejam tomadas medidas cabíveis à instauração de inquérito civil público, à propositura de uma medida judicial, uma ação civil pública, para segurar os efeitos da Lei 13.103, que, aliás, nós temos no dia de hoje uma paralisação, esperamos que possa haver um consenso, um diálogo, para que essa importante categoria, a dos caminhoneiros, seja respeitada, eles passam por momentos de dificuldades, diante de uma crise no país, o alto custo dos combustíveis e o baixo custo nos fretes, impõem a eles uma condição muito difícil. Nós avançamos. E aqui está um exemplo da lei aprovada e sancionada, e mais um projeto tramitando no Senado, para a isenção das multas. Nós precisamos garantir a essa categoria os direitos e o reconhecimento de poder exercer o seu trabalho com condições mínimas. E me parece razoável que nós tenhamos um frete mínimo, um valor mínimo, para não imputar a eles um trabalho sem praticamente nenhum ganho. E também, senhor presidente, quero destacar em nome do PPS, que, na noite de ontem, nós protocolamos a CPI dos fundos de pensão. Nós estamos pedindo uma investigação a respeito desses fundos, a mal utilização desses fundos, que, no momento, inserem sobre o trabalho de aposentados e pensionistas que dedicaram a sua vida depositando, fazendo a sua parte, dando a sua contribuição, e agora vão ter que pagar por uma má administração, e pior do que isso, pela corrupção instalada nesses fundos. Tenho certeza que este parlamento vai dar uma resposta à altura do que foi desviado e mal administrado e está sendo, hoje, imputado aos trabalhadores aposentados e pensionistas do Brasil.